A bateria nós levamos nas costas. O que aconteceu com o Michel ali Marquinho? Michel deu o B.O. ali. Michel o que aconteceu contigo? Está estressado aí assim? Olha a canção muito empurrada para cima aqui. Vai tirar o sominho? A meta agora se funcionar é fazer a trilha toda. Vamos ver o que vai acontecer. O negócio de dar para trás não tem comigo. Comigo é ficar até o fim da trilha. Fazer toda a trilha. É bom deixar a gaiola. Vai deixar a gaiola. Não dá para levar a gaiola junto? Dá.